No vídeo de hoje você vai usar a criatividade e tudo vira forma, é isso mesmo, tudo vira forma, é usando a criatividade, você sendo criativo, olha só, fizemos esse vasinho de parede, a gente tem um passo a passo aí no canal para você aprender a fazer ele de um jeito muito simples, muito fácil e também, como eu falei, tudo vira forma, por que? É você usar a criatividade, olha essa baciazinha aí, escorredor de macarrão, não vai para o lixo, você pega, transforma ela em uma forma para você fazer aquele vasinho de cimento, muito fácil aí, seguir o nosso passo a passo aí no canal, então, preste bem atenção, olha só, essa bacia bem grande, é uma forma, vai dar um vaso bem grande, Estava rachada, olha só, nós vamos fazer um vaso e, usando a criatividade, esse vaso muito bonito aí, que foi feito de, de que? O que você imagina aí? Já conseguiu descobrir? É isso aí mesmo, feito de um cone, também, esse vaso aí, esse vaso aí, foi feito de um cone, a gente usando a criatividade, sendo criativo, olha que lindo que ficou aí, esse vaso, deixe seu joinha para dar aquela força, aquilo que eu falo com você, tudo se transforma em forma, Vamos usar essa fita crepe em volta dele, para a gente fazer aquela pintura diferente, lembrando que aí em nosso canal, muitas ideias para você fazer pintura diferente em vasos, é só entrar lá que tem vídeo, tem ideias diferentes para você fazer pintura em parede, e muitas ideias legais aí para você, olha só, Coloquei a fita, agora eu vou passar uma tinta, que é uma camussa, para a gente dar aquele destaque aí, de uma cor para a outra, e lembrando que você, usa sua criatividade aí, Seja criativo, porque o que vale, é você fazer o que você quer, Aqui são apenas algumas ideias, como temos muitas outras aí no canal, A mesma cor que eu estou pintando em cima, eu vou pintar aqui na parte de baixo, Para poder ficar aquele contraste, e combinando, né, uma cor, com a outra aí, fazendo aquele contraste, Combinando a parte de cima com a parte de baixo, Você usa sua criatividade aí, Pinte da cor que você desejar, Faça a figura que você quiser fazer, O desenho que você quiser fazer aí, Nós temos muitas ideias de extensos aí no canal, Ensinando a fazer o passo a passo também, Então, você pode também pintar com extensos, Muito simples para você fazer, Vem aprender aqui em nosso canal. A pintura já feita, Agora vamos tirar, Essa fita bem devagar, Para ficar o detalhe no vaso, Olha só, Muito show, Muito lindo ficou o vaso aí, Você vê que é um vaso bem diferente, Para você fazer aí, Colocar na sua casa, Olha só, Aquela fita, Depois de tirada, Ficou combinando, A parte de cima com a parte de baixo, É isso aí, Você usa a sua criatividade aí, Olha como ficou, Muito lindo o vaso de cimento, Feito de cone, Use, Qualquer objeto que tenha na sua casa aí, Para virar uma forma de vaso de cimento, Então, Seja criativo, Olha só, Que show que ficou, Um grande abraço, Um grande abraço, A todos aí, Inscreva-se no canal, Ative o sininho, Gratidão a todos vocês, Venham fazer parte do Júlio Atitude Artes, Deixa aquele like, Para dar uma força, Até o próximo vídeo, Com mais ideias, E aí,